E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo, galera, da Outlast, trazendo um super vídeo para você, dessa vez, uma super build da intensificação heróica radiante de espada. Então já sabe, já deixa aquele gostei pra não esquecer e fortalecer o trabalho do Head e bora pra build. Vamos pra build de espada pra heróica radiante. Lembrando, galera, que heróica é um conteúdo endgame. Se você é iniciante no jogo, infelizmente você vai ter que esperar, porque a heróica, na minha opinião, é o conteúdo mais difícil do game. Lembrando também que a heróica só dá item cosmético e também você consegue um mérito heróico pra conseguir desbloquear o banco de XP, que também você não vai usar muito no começo. Então se você é iniciante, foca em fazer suas reforges e pegar as armas e armaduras. Eu não sei vocês, mas essa semana eu tô sentindo que a heróica radiante tá muito fácil. Será que nerfaram a intensificação radiante? Fiz vários testes aqui e consegui fazer essa build sensacional de espada, que eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. E caso vocês ouçam algum barulho, algum batuque de fundo, é o vizinho que tá fazendo uma obra ali, tá? Mas tem que gravar vídeo pra vocês, né? Então vambora! Espada do Frax, o boss da intensificação sombria. Coloquei catalisador, catalisador novamente, tudo mais 3. O especial sobrecarga vingativa, o melhor especial da espada, você compra na loja da Dama da Sorte com marcas de aço. O melhor mod também, núcleo da lâmina dinâmico, que você também compra na loja da Dama da Sorte. Vai dar 30% de dano no segundo combo de bravura. Muito forte isso aqui, hein? Fim colher a arma do Surround, que vai dar pra gente astúcia e o efeito da arma também. Quando a gente tiver abaixo de 20% de vida, a gente vai ganhar 50% a mais de dano. Falando em dano, a gente vai utilizar a unicélula da aparição, que se a gente conseguir pegar 10 orbs, já é mais 40% de dano. Lanterna dos Carnes pra gente ter um escudo com coração flamejante, capacite teste tempo com impulso, peitoral do Alira com conservação, luva do Malcário, o boss da intensificação elétrica com impulso, e bota do Frax, o boss da intensificação sombria com galvanizado. Os elixires que a gente vai utilizar, mãos rápidas, frenesias, sobrecarga e etérica, bem importante. Nossa build ficou mais 6 de astúcia, catalisador, galvanizado, impulso, predador, mais 3 de conservação e coração flamejante. Explicação rápida sobre a build, a gente vai ter crítico com astúcia, impulso, chance crítica com astúcia e galvanizado, dano com o mod, com a arma do Surround, com a aparição, o catalisador também e o predador. A gente vai ter a proteção com a lanterna dos Carnes e a conservação, que vai gerar pra gente escudo, e vai fazer com que a gente não morra com facilidade quando a gente tiver abaixo de 20% de vida. E é claro, coração flamejante vai dar velocidade de ataque, velocidade de movimento, pra ativar impulso, e a intensificação também tem bastante velocidade de movimento. Inclusive a intensificação radiante, ela dá muito amp passivo, vou colocar na tela pra vocês a minha configuração de amps pra heróica radiante pra essa build, tá galera? Não esqueçam que é pra essa build, tá muito boa. Vamos parar de enrolação, né? Partiu! Intensificação, heróica radiante, vocês vão ver que a gente vai eliminar muito fácil os behemots. Vambora! Chegamos à intensificação heróica radiante. E seguinte, eu já postei aí no canal atualizado uma build de machado pra heróica radiante 2024. Acesse aí, caso você queira passar de machado. Tô trazendo de espada porque eu sei que a espada é uma arma bem popular. Usa a lanterna, pega esse negocinho aqui, essa bolinha, pra ganhar velocidade de movimento. Demos sorte, veio o Valomir. O Valomir pra essa build aqui é maravilindo, cara. É maravilindo porque quanto mais orbe dá a aparição a gente ganhar, olha isso. Melhor, né? Usa o ataque forte, não esqueçam de pegar o coração flamejante. E agora a gente vai usar o ataque fraco, tá? Por quê? Pra gente esquivar desses ataques. Quando ele der mole, ataque forte. Ó, temos que usar a aparição. Olha quanto orbe. Não esqueçam o combo de bravura, tá? Porque a gente tem que usar dois combos de bravura. Agora a gente tá com o especial, usa o ataque forte. E agora é corresonante. Especial. Ataque forte. É corresonante. Deixa eu pegar aqui o coração flamejante. Especial, pra não tomar o dano. É corresonante. É corresonante. Toda vez que a gente soltar a segunda aparição, galera, você tem que bater frenético no Behemoth. Porque vai ativar a habilidade do Surround, cara. Então, vai bater no frenético nele. Vamos usar o ataque fraco. Pra gente esquivar. Redinho não consegue. Esquiver errado. Não tem problema. A gente vai interromper ele por aqui. Ó, interrompemos. Só usar a aparição. E agora a gente tem que focar na marquinha dele ali, né? Essa marquinha dá muito mais dano, né? E usa o ataque forte pra encher o especial. É corresonante. Especial dá dano em área. O coração flamejante vai ajudar a ativar a impulso, né? 100% de dano crítico. E agora vai ser tranquilo. Vamos aqui eliminar o nosso Valomizão. Muito mais tranquilo, ó. Esse especial é muito bom, cara. E olha a aparição. Ó, olha o dano. É corresonante. É corresonante. Forte, fraco, forte. E tá aí. Eliminamos facilmente o nosso Valomiz, cara. Heróico, hein? Heróico. E vamos aos Amps. Eu vou pegar aqui a barragem da Dama da Sorte. E a gente vai tentar focar na cabeça dos Behemoths. Vambora. Koshai e Hezakiri. Usa primeiro o Elixir de Lanterna, tá? Depois usa os outros. Porque aí a gente vai ter a Lanterna. Eu vou focar aqui no Hezakiri, porque o Hezakiri é mais chato e eu estou de arma radiante, né? Começa com um ataque fraco, que aí você dropa o coração flamejante, é mais fácil. Eu estou com o especial, então estou usando o ataque forte. Usa a aparição. É muito dano a aparição, cara. Tem que usar. Fora que tem o dano dos Orbs, né? Não é só o dano... Olha o Hezakiri chato com esse golpe, cara. Eu odeio esse golpe do Hezakiri. Ele fica cuspindo bolinha. Vamos para o meio aqui. Acho que não vai dar tempo de tacar a aparição. Não deu. A gente espera de novo. Usou ataque forte. E agora ataque fraco. Vou eliminar aqui o Hezakiri. Daqui a pouco estou de volta. Vambora eliminar o Hezakiri. Não foi muito difícil. O Koshai está deixando, a princípio, né? E aí? Eliminamos. Fácil, fácil, fácil. O Hezakiri. Que isso, cara? Que Wilson! Usei o especial e não pegou. Então não usem aqui o especial nessa parte. Caramba! Deu uma lagada aqui. Por isso que eu não tentei interromper ele. Ih, vai ficar fazendo essa palhaçada aí. Às vezes o Koshai fica fazendo isso. A nossa nota vai lá para baixo, cara. Vai ser difícil pegar esse. Porque ele fica se escondendo e fica meio que bugadinho. Se você quiser usar outro Lixir, pode usar, tá? Não tem problema. Eu vou inclusive usar aqui já para adiantar esse Koshai. Só para adiantar o vídeo, né? E é isso. Usa o ataque fraco. Ele dá muito ataque. Então a gente usa o ataque fraco, tá? Porque a gente precisa do vigor para esquiva, né? Aqui é só usar o ataque forte que ele cai e não tem problema. Não esqueçam a aparição. Dá muito dano. Vamos lá eliminar o Koshai e depois eu estou de volta. Tá aí, eliminei o Koshai que eu nem vi, cara. Quando eu vi, ele estava morto já. Por isso que eu não falei para vocês. Vamos eliminar o Koshai. Caraca, ele morreu muito rápido, tá? Full concentrado aqui, cara. Vamos aos Amps. Cara, não pegue a Pedra Rebelde. Porque se você pegar a Pedra Rebelde, vai ferrar com a aparição. Tá? Minha opinião. Vamos embora pegar esse aqui 20% de dano se a gente esquiva através de ataque. Pegamos um cara chato que é o Borels. Vamos embora. Os Elixiris estão ativos. Então vamos aproveitar. Ainda pegamos com o escudo, cara. Vamos lá. Usou o ataque forte. Olha, ele ficou parado. E acabou o Elixir agora. Eu não vou usar o Elixir agora. Tá? Porque ele ficou congelado já. Olha a vida dele. O que é o Wilson? O bicho perdeu toda a vida já. E aqui a gente usa muito o ataque fraco. Esses escudos, cara, são muito chatos, cara. Muito chatos mesmo. Especial. Que vai dar dano em área. E temos... Olha quanto morceguinho, cara. Vamos destruir isso aqui. É, cara. Vai demorar um pouco. Porque esse Borels aí vai ficar tankando. Porque ele tá de shield, né? Double shield. Depois eu tô de volta. Vou eliminar ele aqui. Quando quebrar o gelo, eu uso os Elixiris. Vambora eliminar... O Borels. E, cara, acho que ele vai se congelar. Não vai dar tempo de destruir essa bolinha. E matar ele, hein? Sai, morceguinho. Cara, esses morceguinhos são chatos, cara. Aí, se congelou. Nossa, que sorte. Morreu antes. Maravilha. E vamos aos Amps. Cara, muito bom. Quebrar a parte vai dar 20% de dano. Inclusive, a gente tem um outro Amp lá do Torgadouro. Então, vai ser 40% de dano. Os Elixiris estão ativos. A gente vai focar no Alira. Porque a gente tem... Uma arma sombria, né? Então, vambora. Usa o ataque fraco de começo. Assim que ele der mole, a gente vai... E usa a aparição, ó. Ele deu mole. Se esticou todo. Tá vindo o Borels. Borels, não. Caraca, eu tô indo com o Borels na cabeça. O Panga. Sinto que o Panga vai atrapalhar bastante, cara. Calma. Os Elixiris acabaram. Não tem problema. A gente se afasta um pouco. E usa com calma. Só ter calma. Cara, essa asada dele vai longe, né? Por isso que eu falo que tem que usar o Elixir... De lanterna antes. Porque é a nossa vida, né, cara? Acho que ele vai ficar furioso. Achei que ele vai ficar furioso. Usa o ataque fraco. Que que é o Wilson, Panga? Eu sabia que o Panga iria atrapalhar a gente. Se toma um Double Hit, Triple Hit é complicado. Não tem jeito. Usa o especial. E agora a gente foca aqui no Alira. Beleza. Especial. Caiu no chão. É corressonante, galera. Forte, fraco, forte. Vai derreter a vida dele. Olha a vida do Alira. Olha a vida do Alira. Usa o ataque forte nessa hora. Usa o ataque forte nessa hora. Fica de olho no Panga, tá? Porque às vezes o Panga... Dá um ataquezinho... E a gente se ferra. E a gente se ferra. Boa. Esquiva do Panga. Solta a aparição. Esquiva. E agora é mais tranquilo. E agora é mais tranquilo. Se você estiver com dificuldade... E de repente você vê que vai tomar um Double Hit... E você pode usar também... A habilidade da arma do Frax, né? Que ele te joga lá pra cima, né? É uma boa esquiva. Eu não costumo usar muito. Porque eu às vezes até esqueço. Mas é uma habilidade boa, cara. É uma habilidade muito boa. Vamos usar o ataque forte agora. Porque a gente está com o especial. Já vou assaltar o especial. Encher duas bravouras. E olha como que o Panga é derretido, cara. Olha como que esse Panga é meme demais, cara. Solta a aparição e faleceu. Cara, o Panga de aparição é derretido. Não tem como. Vamos aos Amps. Cara, eu queria muito esse Amp. Se você pegar esse Amp no começo... Vai ser muito bom. Porque você vai ter uma proteção a mais. E evita de acontecer o que aconteceu, né? De tomar uma Double Hit e morrer. Esse 150 garante que você não morra com dois hits seguidos. Vambora, Cronóvoro. O que você faz? Lanterna, Elixir de Velocidade. O de dano. Eu já usei o de lanterna lá atrás. Aqui de início já solta a aparição, tá? Que ele vai ficar esticadinho. E usa o ataque forte. Usa o ataque forte, cara. Não esqueçam de pegar o coração flamejante. Pelo menos um. Esquiva. Combo de Bravura. Se esticou. Solta a aparição. É muito dano da aparição, cara. Tem que usar os combos de Bravura. Não esqueçam. Esquiva. Temos o especial. Solta. Não queria subir ali. Acabei encostando. Errei, mas deu tudo certo. Deu uma emocionada ali. Fiquei meio emocionado. Ó, aparição. Ele vai se esticar todo, galera. Vai ficar nervoso. Se a gente conseguir acertar a cauda dele na hora que ele gira, a gente interrompe ele, cara. Aí, consegui. Aparição. Usa o ataque forte. Usa o ataque forte. Olha a vida do cronóvoro heróico. Olha a vida do cronóvoro heróico, galera. Vai soltando o especial. Vai encher a vida, infelizmente. Não tem muito o que a gente fazer. Olha lá. Encheu a vida toda. Acontece. Acontece. Não tem como. A gente tira a vida dele todo. De frente para ele, solta a aparição. Olha o dano. Olha o dano na tela. Os elixires vão acabar. Usa o combo de bravura. Usa o elixir de lanterna. Aparição. Usa o ataque fraco, se você tiver essa em vigor. Vai tentar pegar a gente. Espera um pouquinho e esquiva. Olha, eu esquivei e ainda pegou. Usa o especial que você sai, tá? Especial da arma do Frax. Elixir de velocidade. Elixir de dano. Olha a vida dele. Já está perdendo a vida de novo. Não tem problema tomar porrada. Aqui a gente consegue. Tem bastante shield para tomar porrada. Ele vai ficar furioso de novo, galera. Cara, se conseguir acertar ele... Se conseguir acertar ele... Vamos ver se eu consigo. Cara, se consegue acertar a cauda dele, você interrompe. É mais fácil de pique, tá? De espada eu acho mais complicado. De espada eu acho mais complicado. Não sei se é prática também, né? Aqui é aquela dica que eu falei para vocês. Só ficar próximo dele. Mais ou menos aqui, ó. Que a gente interrompe ele, ó. Vamos ver se a gente interrompe. Interrompemos. Está esticado. É corressonante. É corressonante. Especial da espada. Olha o dano. Olha a quantidade de dano, galera. É muito dano, cara. É muito dano. Se esticou. Aparição. Olha a vida dele de novo. É isso. É não parar de bater, cara. Usou a segunda aparição. Não para de bater. Aí. Interrompemos. Infelizmente, pegamos esse escudo chato dele. Caraca, velho. Perdi muita oportunidade de bater nele aí. Aparição. E agora a gente vai finalizar. Cronóvalo heróico. Cara, se ele não tivesse enchido a vida, cara. A gente tinha matado ele muito, muito mais rápido. E é isso, galera. Buildzinha de espada top para vocês, hein. Não esquece o gostei, hein. E é isso, galera. Vou ficando por aqui. Fizemos aí 16 minutos. Vai ser uma média aí de 14, 15 a 20 minutos. Vai depender dos behemoths. Vai depender da habilidade do jogador também. Não vou enganar vocês. A intensificação radiante, na minha opinião, é a mais difícil. É a que traz as duplas mais chatas para você fazer a heroica. Infelizmente, morremos duas vezes. Mas nas vezes que eu testei essa build, testei umas 4, 5 vezes, eu morri uma vez só. Teve vezes que eu nem morri. Os behemoths são derretidos. Mas é aquilo que eu sempre falo para vocês. Faz a intensificação heroica com uma dupla, com um amigo, que vai ser muito, muito mais fácil. Quanto com o gostei de vocês, se for comprar alguma coisa na loja, não esqueçam de colocar antes das compras, galera. Headshot RJ, tudo maiúsculo e tudo junto. Headshot RJ, maiúsculo e tudo junto, debaixo do personagem na loja do Doubtless. Quando vocês forem fazer as suas compras, pode ser tudo, pacote, platina, qualquer coisa, passe também. Vocês usando a tag de criador, vai ajudar o canal a se manter aí, trazendo conteúdo de Doubtless sempre para vocês. A gente se vê no próximo vídeo de Doubtless. Seja dicas, builds, eventos e tudo mais. Grande abraço, até a próxima. Fui!